A menina, segundo o tio, Emerson Lima, chegou ao Instituto da Criança e do Adolescente, Polo do Mindelo, em julho de 2021. Chegou a ir para a escola, mas depois acabou por abandonar o ensino. Emerson admite que a adolescente tem sido desobediente e que chegou a ameaçar os funcionários. Entretanto, diz que após fugir várias vezes e ir supostamente para a zona de Ilha de Madeira, o Ica o chamou para ser testemunha de que, a partir daí, se ela quisesse sair, não iriam fazer nada para impedir. E assim fez a adolescente, segundo explicou o tio. Fugiu com as suas coisas e, desde então, não sabem do seu paradeiro. Uma atitude que Emerson Lima considera irresponsável da parte da instituição, que, segundo Frisa, tem a função de proteger e não de abandonar. Ainda segundo Emerson Lima, o Ica já disse que, se ela quiser voltar, a porta estará aberta, mas terá de cumprir e ir para a escola. Mesmo assim, defende na impossibilidade de cuidar, a instituição deve devolver a criança à Ilha do Sal e ao pai, com quem vivia, uma vez que em São Vicente está sob responsabilidade da mesma. Contactada, a delegada do Ica em São Vicente, Lenilda Brito, confirma que a adolescente em causa apresenta problemas comportamentais e que tem criado distúrbios no centro de emergência. Segundo a Lega, nenhum dos familiares em São Vicente e Santo Antão aceitou receber a adolescente, motivo pelo qual está neste momento na rua. Adiantou que o objetivo é tirar crianças de situações de risco, negligência e abandono e, no caso da adolescente, a delegada garantiu que já houve várias tentativas de reintegração sem sucesso. O Ica avançou que a delegação em São Vicente está a aguardar um relatório da Ilha do Sal para reformular o processo junto do tribunal e conseguir um despacho para enviar adolescente de volta. Sobre o paradeiro da menina de 15 anos, a delegada em Mindelo disse que neste momento não tem informação do seu paradeiro, já que ela se esconde dificultando que seja encontrada.